Impedimento! O jogador do Corinthians estava absolutamente em situação regular. Isso vale dizer, vamos seguir o lance. Ontem eu falava com o Rogério Senna depois do jogo, falei, Rogério, se é que tem alguém para reclamar da arbitragem ontem, é exatamente o esporte do Corinthians Paulista. Por quê? Ah, mas a falta do Fábio Simplício não aconteceu no Ricardinho que originou o gol do David. Tudo bem, nós vamos mostrar o lance na sequência. Mas o futebol é decidido, Rogério Senna, através da colocação da bola dentro daquele triângulo chamado gol, a meta adversária. Quem bota mais a bola lá, ganha, mais vezes ganha o jogo. Muito bem, então veja, o Corinthians fez o gol, concretizou o gol em 100%, é gol do Corinthians, e um gol legal. Já falta, que nós vamos ver na sequência, se foi ou não foi, digamos que não tenha havido, errou o árbitro, mas falta o que é? É uma mera perspectiva de gol, uma distante, longínqua, difícil perspectiva de gol. Então o prejudicado chama-se esporte clube Corinthians Paulista. Tanto é que eu pediria que o apito amigo dessa entrada aqui ao palco do nosso debate bola da Espincarão e da Aérea. Muito obrigado, senhor. O senhor é corinthiano? Eu estou corinthiano. Corinthiano, muito obrigado. O meu apito amigo hoje está de luto, porque ontem ele não funcionou. Está de luto. Eu não vou arrebentar meu apito amigo, porque ele tem bons serviços prestados desde 1910. Mas ontem, ele ontem está de luto, porque ontem ele deu uma morrida. Porque ontem o apito amigo não funcionou. Foi um apito inimigo contra o Corinthians. E o senhor é muito responsável por isso. Esse tipo de erro da arbitragem, o senhor é responsável. O senhor tem que assumir a sua parcela de culpa, porque o senhor há meses... Não, não. Dá licença. Deixa ele aqui. Dá licença. Ele está de luto. O senhor há meses traz esse programa de grande audiência, fala no seu programa de rádio, fala isso nas suas colunas. O senhor é responsável. O senhor é responsável. Nós temos que arrancar, não isso aqui, nós temos que arrancar, ó, 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 isso aqui, ó, ó, isso aqui. Porque isso aqui, isso aqui não é apito amigo corintiano, não. Isso aqui não é apito corintiano, não. Isso aqui é uma bela galhofa que o senhor fez. Mas chega, acabou. Porque ontem o Corinthians foi roubado exatamente por culpa do senhor. Foi prejudicado por culpa do senhor com essa história de apito amigo. Vamos botar fogo nisso aí. É fogo, torcida brasileira. Vamos quebrar isso aí. Chega. Chega nessa história. Não aguento mais. Chega. Acabou apito amigo. Oscar Godói e Roberto Beneviste. Vamos ver agora. Se você está contra mim, corintiano, estou aí o direito.